Música 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 Achei vários negócios interessantes desse aqui no no meio dos pastas aqui onde estou andando tem um uma comidinha dentro como se fosse sei lá um veneno Música 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 Só tampo aqui em cima botar umas baratinhas dentro sei lá o que é isso nunca vi não ai que burro dar zero pra ele tava sem tampada ainda vi vários desses Alguém sabe ai, deixa ai nos comentários, será esse o motivo do mato ta seco, não sei, o que ta escrito é Tec Master, desenho de uma prata, ta escrito Tec Master, o cara abre, tem essas coisinhas dentro ai, não, você é burro cara, que loucura, como você é burro, cara é só uma ração veneno, bem pregadozinho com cabo de vassoura no chão Isso ai, sei lá o que é isso, não sei se é os donos da terra que botou isso ou alguém, tem que ta tudo assim, acho que foi queimado, foi matado né, é galera, se alguém sabe o que é isso ai né, serve para alguma armadilha, alguma coisa, deixa ai nos comentários né, vi vários desses, vi logo lá na chegada lá, tem um desse ai, um verde, não sei para que que você recebe né, deve ter algum significado, alguma coisa, é isso ai, quem sabe ai né, deixa ai nos comentários, para tirar nossas dúvidas, aqui também tem outro, igualzinho o outro, isso aqui é cerveja né, tá vazio né, acho que mexeram, como é numa beira de estrada né, na beira de estrada e com certeza mexeram alguém né, mas não sei para que serve isso também, se vocês sabem ai né, nos ajuda ai deixando nos comentários né, bem interessante isso, cara, nunca tinha visto não, negócio com chance, tão bem colocadinho assim, tão bem, alguma coisa serve né, tudo seco, e é logo uma vagem aqui e o mato ta seco desse jeito, impressionante, não, você é burro cara, que loucura, como você é burro, nunca tinha visto antes, valeu, tamo junto, Música Música Música